As zonas ancestrais são um tipo especial de Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. Elas concedem ao seu usuário transformações em animais pré-históricos ou já extintos, além de dar uma maior força, resistência e poder do que as zonas comuns. No vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são todas elas, seus poderes, ranqueados do mais fraco até o mais forte. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje mais um vídeo falando sobre Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece, dessa vez ranqueando as zonas ancestrais da mais fraca até a mais forte. Aqui no canal a gente tem vários outros vídeos falando sobre outros tipos de Akuma no Mi, e se você ainda não tiver assistido, calma, assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro e aí você vai poder assistir. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Só para deixar claro que eu estou ranqueando os poderes de Akuma no Mi e não os usuários com esses poderes de Akuma no Mi. Então eu não estou ranqueando os personagens se um é mais forte do que o outro, e levando em consideração todos os seus poderes. Na verdade, eu só estou levando em consideração os poderes de Akuma no Mi em si e o que eles dão para o seu usuário. Por isso que aqui é um ranking das Akuma no Mi e não dos seus usuários, que muitas vezes tem um poder fraco, mas acaba sendo mais forte por ter outras capacidades. Então aqui é um ranking das Akuma no Mi e não dos personagens com essas Akuma no Mi. Começando, nós temos a Kumukumo no Mi modelo Rosa Migala e Grau Vogile. O usuário dessa Zoan pode se transformar em uma Rosa Migala e Grau Vogile, que é uma aranha migalomorfa de corpo pesado e de grandes pernas dos templos pré-históricos, bem como um híbrido humano-aranha. Embora uma Rosa Migala e Real fosse bastante pequena, a transformação do usuário será proporcional ao seu corpo natural. Como a mais notável de suas habilidades de aranha, o usuário pode criar seda de aranha pegajosa do seu corpo, chamada de Hard Gun por Black Maria. Enquanto as aranhas reais espelem seda de seus abdômens, o usuário dessa fruta pode produzi-la a partir das pontas dos seus dedos. A seda pode ser usada para construir teias e outras estruturas destinadas a capturar ou imobilizar os alvos, incluindo redes pegajosas que também podem ser usadas como escudo. As teias são tão fortes ou são fortes o suficiente para manter facilmente lutadores fisicamente poderosos amarrados, e pela própria afirmação da Black Maria, qualquer um preso nelas nunca mais será capaz de se soltar. Ao transformar as teias em trincados conjuntos de armadilhas, o usuário pode fazer com que, não importe onde o inimigo pise, ele sempre será capturado. Com as teias sendo altamente inflamáveis, elas podem ser usadas para incendiar instantaneamente os arredores do usuário, o que a Black Maria faz usando o rosto humano em seu corpo de aranha, que curiosamente é capaz de cuspir fogo da sua boca, embora isso possa ser devido às habilidades adicionais concedidas pela adoteração da sua forma híbrida, através de drogas ou mutação. Continuando, nós temos a Neconeconomy modelo Dentes de Sabre. O usuário do poder dessa fruta pode se transformar em um tigre dentes de sabre, um felino poderoso e predador da pré-história, que é caracterizado por suas presas alongadas e curvas em sua mandíbula superior. O atual usuário dessa habilidade é o Hushu, que já é um homem bem grande, e ele cresce ainda mais quando se transforma em sua forma de besta completa, superando seus subordinados de tamanho humano e um homem-peixe de 3 metros de altura. A forma humano-fera, da mesma forma, é consideravelmente grande em termos de altura e massa muscular. Tal como acontece com os outros Zoans ancestrais, a transformação dessa fruta confere maior força e durabilidade do que as Zoans normais. O usuário ganha um par de presas caninas longas e afiadas que podem ser usadas para ataques de mordida, bem como garras retráteis em suas mãos e pés, bem como outros poderes felinos de sua Zoan. Essas armas naturais são bastante fortes e podem até dominar defesas reforçadas. Entre os Zoans ancestrais, possuem uma grande agilidade, apesar do tamanho do usuário. Como Hushu ganha uma cauda nessa forma, os oponentes podem explorar isso pisando nela, impedindo que Hushu escape do seu alcance e forçando uma oposição precária para movimentos subsequentes. Além disso, nenhuma fraqueza do poder da fruta é conhecida, além das fraquezas já padrões das Akuma-nomi. Acima dele, nós temos a Zozo-nomi modelo mamute. Essa fruta permite que o usuário se transforme em um mamute completo ou híbrido à vontade. A forma de mamute completa concedida por essa fruta dá ao seu usuário uma estrutura enorme, aumentando significativamente o tamanho do seu usuário. Como os demais Zoans ancestrais, essa fruta concede ao seu usuário maior força do que uma Zoan normal, já que pode nivelar edifícios com o único balanço do seu tronco e pode deixar marcas por onde passar. A forma híbrida dessa fruta concede ao seu usuário um corpo semelhante a um centauro com quatro pernas de mamute, um caso peculiar para usuários de Zoan, com a parte superior do corpo de um homem, com cabeça, troncos e presas de mamute. Nessa forma, o usuário é menor, mas ainda grande em tamanho, além de ser mais rápido e capaz de empunhar armas para combate. No entanto, o usuário é extremamente pesado e lento em sua forma de besta completa, deixando-o incapaz de evitar ataques de alta velocidade. Essa Akuma no Mi só está aqui atrás, ou Jack só está aqui atrás nessa lista, porque a sua Akuma no Mi, ou o seu mamute em si, não é tão forte ou não tem um kit de habilidades tão forte quanto as Zoans de dinossauros. Por isso que nessa lista, ou nesse ranking, a gente está falando ou considerando só as Akuma no Mi, e a Akuma no Mi do Jack frente às Akuma no Mi dos dinossauros, ela fica para trás. É claro que o Jack é mais forte do que os vários outros usuários de Zoans ancestrais, mas a sua Akuma no Mi em si perde para as outras, por isso que ele fica aqui atrás. Mais uma e nós temos a Ryuryu no Mi modelo espinossauro. Essa fruta confere o poder de se transformar em um espinossauro, um terópode grande e poderoso, semi-aquático, carnívoro da era pré-histórica, considerado o maior dinossauro predador de todos os tempos, bem como um híbrido entre um espinossauro e um humano. Tal como acontece com os outros tipos de Zoans baseadas em dinossauros, transformar-se em um espinossauro concede ao usuário uma força tremenda, particularmente em suas mandíbulas, caudas, braços e garras. Em sua forma de besta, Peijuan é capaz de esmagar e destruir edifícios e pedras com facilidade, usando a sua boca e a sua cauda. Em sua forma híbrida, ele é forte o suficiente para enviar o Sanji com a sua Raid Suit voando e colidindo por vários prédios com um único golpe. Como as demais Zoans ancestrais, essa fruta confere durabilidade muito maior do que as do tipo Zoan padrão, permitindo que Peijuan resista a ataques de lutadores muito poderosos como o Luffy ou o Sanji em combate. Contra oponentes fisicamente muito mais fracos como a Nami ou o Usopp, o Peijuan pôde resistir a vários ataques seguidos com pouco desconforto visível, além de se recuperar dos ataques mais fortes em um curto período de tempo. Até agora, apenas alguém no nível dos Quatro Imperadores foi capaz de causar dano significativo a ele, o suficiente para que ele pudesse ficar inconsciente durante toda a guerra. A próxima é a Ryuryu no Mi modelo Alossauro. A grande força dessa fruta é que ela permite ao seu usuário se transformar em um Alossauro, um dinossauro terópode grande e poderoso da era pré-histórica. Como um Zoan antigo carnívoro, a fruta concede a ele características muito mais adequadas para combate corpo a corpo do que as Zoans básicas, como dentes afiados e garras superpoderosas. Como é o caso de todas as outras habilidades de Zoan, o usuário também pode se transformar em um híbrido humano e animal à vontade. Enquanto em plena forma de Alossauro, o próprio tamanho de Drake aumenta bastante, aumentando maior que um pacifista. Ele também recebe poderosos dentes afiados e mandíbulas, que são fortes o suficiente para morder a armadura pesada de um pacifista, que se diz ser mais forte ou mais resistente que o aço. Sua cauda também é uma arma poderosa, capaz de atingir as pessoas com grande força. Tal como acontece com todos os Zoans antigos, a fruta de Drake concede a ele uma durabilidade muito maior do que as Zoans regulares ou os Zoans normais. Na forma de Alossauro humano besta, Drake se torna menor, mas ainda relativamente grande, e é capaz de empunhar suas armas de assinatura para combate corpo a cor. Acima dele nós temos a Ryuryu no Mi modelo Pachycephalossauro. O poder dessa fruta é se transformar em uma versão completa e híbrida de um Pachycephalossauro, um dinossauro bípede e herbívoro que se distingue pelo topo da sua cabeça ser super espessa e durável. A forma humana fera já concede um aumento significativo no tamanho do corpo, com o Ult passando de uma altura normal para mais de três vezes sua altura, e a sua forma de besta completa é ainda maior, pelo menos tão grande quanto a do seu irmão, que é o portador do espinossauro que já falamos. Apesar de ter braços proporcionalmente menores, a Ult é capaz de segurar os seus alvos em sua forma completa de Pachycephalossauro, mostrado quando Luffy, apesar de ser tremendamente forte, se viu imobilizado pelas garras da Ult agarrando seus ombros, e considerou ativar o Guia Force para escapar dessa situação. Além da força, o usuário em sua forma híbrida menos pesada torna-se muito mais rápido, principalmente devido às suas pernas de dinossauro reforçadas. Ult é capaz de disparar pelo ar em velocidade extremamente alta, pulando enquanto aumenta proporcionalmente a força do impacto dos seus ataques no processo, e pode esquivar-se casualmente de ataques extremamente rápidos, desaparecendo da vista dos seus inimigos. Com essa transformação, o crânio do usuário fica mais grosso e mais duro, o que combina com a Ult devido ao seu estilo de luta que gira em torno de dar cabeçadas. Enquanto transformada, sua grande cúpula de crânio permite que o Ult potencialmente esmague o crânio dos seus oponentes com cabeçadas, como ela já faz na forma humana, e também ataca grandes animais inconscientes, bem como romper grossas paredes de pedra atacando com a sua cabeça. Além disso, a transformação do usuário aumenta drasticamente sua resistência e velocidade de recuperação, um traço característico dos dinossauros wans. Depois que a Ult foi nocauteada em sua forma de besta pelo Haimei Hakei da Yamato, ela rapidamente se recuperou ou recuperou a sua consciência, parecendo não ter sido afetada completamente, apenas tendo um sangramento pela boca. Depois ela ainda foi atingida pela Nami, depois pela Big Moon e depois pela Nami de novo, para só depois ela realmente ser derrotada. Então ela tem uma resistência absurda dada por sua Akuma no Mi. Agora nós chegamos no top 3 zonas ancestrais mais fortes dentro do mundo de One Piece. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre Akuma no Mi. Nós temos Akuma no Mi que podem destruir ilhas que dão dois poderes, as zoãs míticas mais fortes ranqueadas e vários outros vídeos. E eu vou deixar todos eles no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo, por isso que é bom você assistir ele até o final. Em terceiro lugar nós temos a Ryuryu no Mi modelo Triceratops. Um usuário desse tipo de zoã pode se transformar em um Triceratops, que é um dinossauro herbívoro grande e pesado da pré-história, e assume uma forma híbrida de humano Triceratops. No caso do Sasaki, a forma besta completa é grande o suficiente para superar um robô de 13 metros de altura, e a sua forma de besta humana também é mais alta que esse mesmo robô. Semelhante a outros dinossauros oãs, um usuário dessa fruta recebe um enorme impulso na sua força física. Ele pode atacar os seus inimigos com uma força incrível. Seus três chifres pontiagudos, especialmente o nasal, servem como uma arma perigosa para perfurar os seus inimigos, e é capaz de perfurar até um metal muito mais resistente que o metal normal, ou que o aço normal, que no caso do mundo de One Piece é o Apple Metal. Dada a pele resistente de um Triceratops, o usuário também desfruta de um aumento dramático na sua durabilidade, que se aplica especialmente no lado frontal, que se beneficia do seu crânio grosso, folho ósseo e chifres. Essa durabilidade é tal que o usuário pode ficar ileso e ser capaz de ignorar completamente o fogo de artilharia pesado e explosivo. Embora a defesa frontal do usuário seja bastante formidável, a totalidade do seu corpo não é tão invulnerável, com a área da sua barriga sendo um ponto fraco em particular. Isso foi visto pela primeira vez quando a espada Franken foi capaz de cortar e ferir a barriga de Sasaki. Fora isso, o usuário é afetado pela fraqueza padrão das Akuma Nami, e ela está na frente de todas as outras anteriores pelo fato de que tem todo esse kit de habilidades de maior força, maior resistência e capaz até de atravessar o metal mais resistente do mundo de One Piece. Então, em questão de Akuma Nami, o Triceratops fica na frente de todos os outros animais já citados, mas não que o Sasaki seja mais forte do que os personagens anteriores, até porque cada um deles tem suas peculiaridades e outros poderes além da Akuma Nami. Mas questão só da Akuma Nami, o só do Triceratops, comparado com os outros animais, ele é mais forte, e por isso está na terceira colocação. Em segundo lugar, nós temos a Ryuri, o Nami modelo Brachiosauro. A grande força dessa fruta é que ela permite ao seu usuário se transformar em um Brachiosauro, um dinossauro sauropo de muito grande e de corpo pesado da era pré-histórica, concedendo-lhe um imenso impulso no seu tamanho e volume. Seu tamanho é comparável ao de um gigante, já que o Queen totalmente transformado se eleva ainda mais sobre a Big Moon, que é extremamente alta com mais de 8 metros de altura. Devido ao longo pescoço característico do Brachiosauro, o usuário é capaz de alcançar alvos que podem estar muito mais distantes do que normalmente poderiam, e também martigá-los. O imenso peso do usuário também pode ser usado como arma, pois muitos poucos irão conseguir suportar a pressão esmagadora do seu corpo maciço e transformado. Além disso, o Brachiosauro aparentemente tem a capacidade natural mais incomum de separar a sua cabeça, o pescoço alongado e a sua cauda do resto do corpo, e fazê-lo agir como se fosse independente. O pescoço e a cauda formam um componente semelhante a uma cobra, e podem se enrolar em torno dos seus oponentes para esmagá-lo com imensa pressão. No entanto, o tronco e as pernas restantes seriam de pouca utilidade sem modificação externa. Como outros Wands antigos, essa fruta também concede maior resistência e durabilidade, em um grau muito maior devido ao imenso tamanho de um Brachiosauro. Mesmo alguém tão poderoso como o Tony Tony Chopper em sua forma mais forte, que no caso é o Monster Point, é incapaz de realmente prejudicar o Queen. Da mesma forma, Big Mon, um dos combatentes mais poderosos do mundo inteiro e um dos Yonkous, só conseguiu nocautear o Queen por alguns segundos, ou por alguns minutos, no momento em que o Queen se levantou e se recuperou mais uma vez, e acabou lutando de novo. Notavelmente, Queen pode facilmente resistir aos chutes extremamente poderosos de Sanji, que são até capazes de destruir um pacifista, além de ter sua própria artilharia avançada falhando em si mesmo sem nenhum dano significativo. E até mesmo uma chuva de flechas doces extremamente duras do xalote perospero, simplesmente ricocheteando e quebrando quando entrava em contato com a sua pele de dinossauro. Por todas essas características, é que o Queen, juntamente com a sua Ryuryu no Mi modelo Brachiosauro, é que está em segundo lugar nessa lista como mais forte Zoan ancestral dentro do mundo de One Piece. E em primeiríssimo lugar nós temos a Ryuryu no Mi modelo Pteranodonte. Um usuário do poder dessa fruta pode se transformar em um Pteranodonte, um grande réptil predador da pré-história capaz de voar. Uma vez transformado, ele se torna capaz de voar a uma velocidade tremenda, cobrindo grandes distâncias rapidamente e desfrutando de um aumento significativo em suas habilidades físicas gerais, como o típico de um usuário carnívoro de Zoan antiga. Além disso, a forma de besta completa exibida por King é notavelmente grande, várias vezes maior que um ser humano de tamanho médio, embora valha a pena notar que o King já é muito maior que as pessoas normais em sua forma normal. Como outros modelos da Ryuryu no Mi, o Pteranodonte Zoan concede ao usuário uma pele resistente semelhante à de um dragão, que aumenta significativamente sua durabilidade para um nível acima das Zoans normais. Quanto à parte ofensiva, a grande velocidade, força e tamanho conferidos por essa transformação permite que o usuário empurre violentamente para trás e cause danos notáveis a qualquer coisa que voe de cabeça, seja uma pessoa ou uma estrutura massiva, por exemplo, um grande navio. O bico do usuário transformado é longo, robusto e uma arma pontiaguda eficaz, permitindo que King se fixe em alvos menores e depois mergulhe em estruturas para separá-los. Além disso, o usuário recebe a habilidade supostamente natural de usar sua cabeça de Pteranodonte como espécie de estilingue, puxando o bico de volta para o seu rosto, puxando a crista da sua cabeça, depois soltando o aperto para atirar de cabeça com uma bala, perfurando o que quer que seja. De acordo com King, essa era a forma como os Pteranodontes do passado costumavam caçar suas presas. Além da sua cabeça e bico, as asas do usuário também podem fazer armas potentes, devido a sua robustez, capaz de gerar ventos violentos cortantes ou colidir contra espadas como se fossem lâminas também. Então esse conjunto de habilidades do Pteranodonte torna essa Akuma no Mi do tipo ancestral a mais forte de todas as outras, e por isso ela está em primeiro nesse ranking aqui. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, você concorda com esse ranking ou não? Lembrando que esse é um ranking de Akuma no Mi e não de usuários. Tem usuários que estão mais lá para trás, que eles são muito mais fortes que outros, então eles estariam lá na frente se fosse um ranking de personagens. Mas como não é, é um ranking de zoãs ancestrais, eu quero saber o que vocês acharam desse ranking, e comento de vocês aqui embaixo nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, Tô deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, rankingando outras Akuma no Mi também. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!